Bom, vamos ver como é que a gente importa, então, vários artigos ou livros pro Mendeley, né? Então, a primeira coisa, você tem que entrar nesse site aqui, ó, Mendeley barra import, tá? Bom, entrou no Mendeley.com barra import, vai abrir essa página, e nessa página aqui tem todos os sites que ele suporta, tá? Pra área médica aqui, vocês vão usar principalmente o PubMed, ou o ScienceDirect também, vão usar bastante. Pra importar livros, o principal é o Amazon, ok? Também é possível copiar muitas coisas da Wikipédia, então, livros, ou citações, ou termos, dá pra copiar daqui. E daqui da Amazon, livros, CDs, qualquer coisa assim também, dá pra copiar desse local. Mas, existe uma infinidade de outros sites que funcionam. Aba nova, e vamos entrar no PubMed. Entrei no PubMed, eu vou digitar um termo aqui, qualquer. Então, digitei o termo gravidez, né? Então, vamos supor, vou selecionar esse artigo, esse artigo, e esse artigo, certo? Aí, eu vou vir aqui, Send to Clipboard, e vou salvar no Clipboard, certo? Então, salvei o item no Clipboard, ele mostra aqui os itens seus que estão no Clipboard. Então, você pode fazer a pesquisa toda, e selecionar todos os itens que ficam no Clipboard, e que ele te mostra, ó. Tenho três itens no Clipboard. Eu entrando no Clipboard aqui, entro no Clipboard. Clipboard, existem esses três itens aqui, tá? Poderiam ser a tua pesquisa toda. Bom, como é que eu vou passar isso pro Mendeley, né? Então, vindo nessa página, novamente, Import to Mendeley, né? A Mendeley.com barra import, eu vou pegar esse Web Importer, ou Web Import to Mendeley, e vou instalar ele, vou arrastar ele até minha barra de favoritos. Vou colocar ele em primeiro lugar aqui, ó, tá? Bom, instalei ele na barra de favoritos. Quando eu vier aqui no PubMed, ó, então eu tô aqui, novamente, com os meus três, eu vou clicar neste item. Aí, ele vai abrir uma página, pedindo login e senha, né? Aqui eu já salvei o meu login e senha do Mendeley. E estão aqui os três itens. A partir do momento que eu clicar em Import aqui, ele vai salvar isso aqui no Mendeley. Certo? Então, vou salvar só esses dois primeiros. Ok? Então, já estão salvos lá no Mendeley. Bom, eu vou mostrar uma outra forma de você fazer isso. Vou fechar isso aqui. Vou vir aqui no Import, tá? Na página Import Mendeley. E vamos supor que essa página aqui seria a página que você queria passar pro Mendeley. Mas você não quer instalar esses favoritos, ou pelo menos tá numa biblioteca, onde você não pode ficar instalando coisas, ou não tem essa opção. Então, você entra na página, Mendeley Import, aí você vai clicar aqui no Import to Mendeley, né? Você vai clicar nessa função e arrastar ela até essa página aqui. Certo? E solta. Ele faz exatamente a mesma coisa, tá? Como eu já estava logado, ele não pediu novamente. Então, esses dois aqui, eu já importei, vou importar esse terceiro. Vou fechar aqui. Então, é simples assim que você joga uma coleção inteira pro Mendeley. Se você entrar agora no teu Mendeley, então no Mendeley.com Lembre-se que eu já estou logado. For até a sua biblioteca. Você tem um item chamado Adicionado Recentemente. E estão aqui os três itens adicionados agora. Ok? Então, é fácil. Daí daqui você pode selecionar eles, pode colocar em qualquer uma das suas coleções, ou ainda pode deletar. Certo? Bom, você também pode fazer tudo isso do Mendeley Desktop. Aliás, eu acho até mais fácil. Eu vou mostrar agora como é que você puxa um livro. Então, eu vou entrar aqui numa nova aba. E vou entrar no site da Amazon. Funciona com qualquer site de livros, mas o da Amazon, ele é melhor. Porque ele tem mais informações. Os sites que têm menos informações, as informações vão ser quebradas. Então, você vai ter que completar manualmente. Então, eu entrei no site da Amazon. Vou digitar o nome de um livro que está muito em moda agora. Está aqui o livro, correto. Vou clicar no livro aqui. Basta clicar nesta opção, que ele vai importar. Ou, novamente, se você vir nesse site aqui e arrastar essa função até aqui, ele vai importar os dados. Então, vamos importar aqui, só para vocês verem como funciona. Então, ele já importou. Já está lá. Você pode tirar uma foto da página também. Ele tira uma foto dessa página e grava. Eu vou salvar aqui, só para vocês verem. Então, salvei uma foto dessa página. E aqui você ainda pode escrever notas. Ou tags. Vou colocar aqui no tags mais fácil. Vou chamar de videoaula. Só para a gente saber, tá? E vou salvar. E salvei. Ele já encaminha direto para a biblioteca, nesse caso. Então, está aqui todos os dados, tá? Bom, vamos lá agora mostrar para vocês como isso ficou no Mendeley Desktop. Bom, agora ele está sincronizando, certo? Novamente, você tem uma pasta aqui chamada Recentemente Adicionados. E aqui estão todos os dados que você importou. Veja que esses dados aqui não estão totalmente corretos, tá? Então, faltou... Isso aqui vem um excesso, algumas coisas como eu fiz agora. Agora você vai ter que corrigir manualmente, né? Então, ó. Por exemplo, aqui. Isso aqui também é exagero. Certo? Então, sempre que você pegar livro, você vai ter as informações com uma... Uma meta-busca com menos qualidade. Agora está correto os dados. Veja que ele salva a página aqui, porque nós pedimos. E os artigos, ele salva já com uma qualidade muito superior. Porque ele busca isso por uma metadata, por identificadores digitais muito mais confiáveis. E daí aqui você pode simplesmente clicar e arrastar, colocar na coleção que te interessa. Ok? Assim que funciona para buscar dados de livros ou dados de muitos artigos. Funciona também com o Google Acadêmico e com a maioria dos sites aí de busca, Web of Science, e a grande maioria dos bancos de dados. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.